Quem somos nós? Apresentação, Wanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Quem Somos Nós, que é transmitido pela TV Mundo Maior e também pela Rede Boa Nova de Rádio. Sempre trazendo em nossos estúdios nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, as suas experiências e os trabalhos realizados na FEAL, Fundação Espírita André Luiz e também nas Casas André Luiz. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação, juntamente com a Wanderly Batista. Tudo bom? Tudo bem, Vanessa? Um prazer renovado estarmos aqui com nossas convidadas, nossos convidados e sempre sabendo as novidades dessa grande e bela instituição, que é o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Verdade. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o setor do voluntariado e também de uma grande festa que é realizada aos pacientes todo ano. Por isso, temos a coordenadora do voluntariado das Casas André Luiz, a Rafaela Alves de Lima. Tudo bom? Oi, Vanessa. Boa tarde. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz lá no voluntariado com os pacientes. E agora falando da época mais esperada do ano, né? Que é o Natal, que são as atividades natalinas. Muito bom ter você aqui novamente, já vi algumas vezes. Mas hoje a gente vai contar aí um pouquinho mais do Natal exclusivamente, porque a unidade de longa permanência abriga quase 600 pacientes que moram, né? Eles residem nessa unidade. Agora uma das alegrias deles são as festas, né? Eles gostam muito mesmo. Por isso, mais uma vez, nós vamos falar sobre todas essas festas, especialmente a que é realizada em dezembro, né? Você que é responsável pela área, né? Conta pra nós de uma forma geral, né? O seu trabalho. Também pode contar novamente há quanto tempo que você trabalha como coordenadora. E aí já conta todas as festas que são organizadas durante o ano, Rafa. Ah, legal. Eu estou no voluntariado, já vai completar cinco anos, né? E o setor, ele é responsável por grandes eventos da instituição, agora como Natal, Festa Junina, dentre outros do nosso cronograma de atividade. Além da gente fazer também toda a gestão do trabalho voluntário dentro da instituição, né? Então, hoje a gente cuida de um quadro de 500 voluntários ativos dentro da instituição que estão distribuídos em alguma atividade voluntária. Seja na área administrativa, operacional, de recriação, bem-estar, técnica, mas que tem uma frequência mensal de ir e realizar as atividades com os pacientes. E aí a gente cuida de todo esse trabalho. E o Natal é a época mais esperada do ano até pela gente, por eles, né? Pelo esse espírito de Natal, o encerramento do ano. E a cada ano a gente tem incluído mais atividade, feito mais coisas pra eles, o que tem sido muito bom. É como a gente tem falado, né? Vocês já falaram. Dezembro é o ponto alto, né, Rafaela? É pra eles, que eles esperam com muita alegria. Começou com a noite de luzes e, como você falou, a agenda cresceu. Quem que teve a ideia de iluminar a casa assim, à noite? A noite de luzes, ela já acontece há 21 anos, né? A ideia foi de um professor de educação física que trabalhava lá na instituição. E ele levava grupos de pacientes pra ver a decoração do bairro dele, que era um bairro muito decorado, né? E aí, então, ele teve essa ideia de por que não começar a enfeitar a instituição pra que todos os pacientes pudessem sair e ver essa decoração. E aí, então, né, 21 anos atrás, teve-se aí a primeira noite de luzes. E de lá pra cá, a gente procura cada vez mais aumentar a quantidade de luzes, de decorações, de atrações que a gente traz pro evento, né? Então, a gente tenta cada ano melhorar pra eles, por ser aí um evento que eles aguardam ansiosamente o ano inteiro. É realmente ali a simbolização do Natal pra eles, a noite de luzes, né? Então, a gente decorou toda a instituição, ficou tudo muito lindo, muito iluminado. E nesse dia, a gente consegue tirar todos os pacientes pra ver essa decoração. Então, eles contemplam a decoração, as casinhas do Papai Noel, passam com o Papai Noel, né? Esse ano, a gente teve a participação do Coral Lírios, que fez uma cantada de Natal pra eles. A apresentação da banda Era Branca também. O Motoclube da Estrada É Nossa, que já acompanha também há mais de 10 anos esse evento com a gente. Então, as motos, os triciclos. E pra eles é um momento, assim, muito especial, deles poderem todos sair no quarto, terem essa participação, cantarem, se divertirem, passarem com o Papai Noel, tirarem foto. Então, é um momento muito, muito especial e que a gente prepara também com muito carinho pra eles. Essa preparação, Rafaela, quem que arruma tudo aquilo? Porque é um espaço grande, né? E tá muito lindo. Cada ano se supera mesmo, né? É. O Departamento de Voluntariado, ele é responsável pela decoração da instituição, né? Então, já tem três anos que a gente passa a fazer o que a gente chama de mutirão de decoração. Então, a gente pega um sábado e reúne funcionários, voluntários, ações voluntárias pra nos ajudar a decorar a instituição, né? Porque é tudo muito grande, como a senhora falou. E o mutirão aconteceu no dia 9 de novembro. Então, a gente juntou 58 pessoas, dentre voluntários, funcionários, ações voluntárias que nos ajudaram aí, colocaram a mão na massa e deixaram a instituição linda. E no decorrer do mês, né? Até o dia do evento, a gente vai colocando toda a parte de iluminação que fica pro final, por ser mais frágil. Então, até o dia, a gente foi dando os últimos retoques, né? Garantindo que todas as luzinhas fossem se acender de noite. Então, até o dia do evento, a gente ainda estava toda nessa organização, nessa preparação, pra que quando chegasse a noite, tudo estivesse perfeito, iluminado, né? Pra que eles pudessem contemplar essa decoração. E ano a ano, a gente tem, graças a Deus, superado, né? Iluminado cada vez mais. E o nosso retorno é poder chegar no dia do evento e ver tudo lindo, tudo aceso, a felicidade deles em saírem do quarto, né? O sorriso no rosto de cada um, de poder ter o seu familiar também ali no dia que vai, pra ficar no evento junto com ele. Então, isso pra gente é o mais importante. É importante mesmo. Não é aberto ao público a noite de rosto? Não, ela não é aberta ao público. As pessoas que participam, elas vão pra nos ajudar. Então, a gente é aberto pra pessoa fazer uma ação voluntária, né? O que é uma ação voluntária? A pessoa, ela não é voluntária na instituição, mas ela vai ajudar pontualmente nesses eventos. E aí ela vai, nos ajuda a retirar um cadeirante, a tirar um paciente dos quartos. Porque a gente pensa, nós temos 560 pacientes, quase 600. A gente precisa de muita gente pra conseguir tirar todo mundo, né? Então, participam em média desse evento 200 voluntários, mais 150 funcionários. Pra gente poder garantir que todo mundo saia e participe desse evento. Todos participam? Todos participam, exceto, enfim, aquele que no dia realmente não esteja em condição de saúde, ou que estão na enfermaria central, né? Que aí realmente não pode sair. Nos demais, todos participam. Que legal, muito bom, né? Inclusão de todos nesse evento. Agora, a gente sabe que tem muitos desafios financeiros na instituição, né? Como que faz pra ter essa arrecadação, né? Dos enfeites mesmo, de tudo que compõe a noite de luzes. Como é que é feita essa parte financeira, né, Rafaela? É, isso é uma das grandes dificuldades todos os anos, né? Então, a gente trabalha ano a ano pra se superar e pra poder inovar, muitas vezes, sem ter esse recurso, né? Então, a gente conta com apoio de parceiros. O departamento de voluntariado, ele faz algumas rifas pra ajudar a levantar esse recurso. Então, a gente teve a rifa de um notebook, a rifa de uma cesta com produtos da Cacau Show, que nos ajudou a levantar essa verba. O marketing, o departamento de marketing também corre atrás de alguns parceiros que nos ajudam também com recurso pra gente comprar essas decorações. No setor de voluntariado, a gente tem um cofre também, no qual os voluntários podem contribuir pra nos ajudar. E a gente faz toda essa campanha pra levantar essa verba pra poder comprar as decorações, né? Muita coisa a gente consegue reaproveitar, então a gente guarda com todo zelo, todo cuidado pra usar pros próximos anos, né? Mas, todo ano, a gente sempre precisa estar inovando. Então, ainda mais a parte das luzes, que acaba sempre danificando com a chuva e tudo mais. É porque não precisa renovar, né? É, precisa. Então, a gente corre atrás de todo... Ah, é o ar livre, né? É, o espaço é todo aberto, arvorizado, né? Então, muita coisa acaba danificando por ficar na chuva mesmo, exposta ao tempo. Mas, a gente faz todo esse trabalho de poder levantar esse recurso pra manter esse evento cada ano mais bonito, mais enfeitado, né? A gente conta com lojas que nos ajudam nessa parceria, enfim, com produtos, com descontos. Então, a gente corre atrás de toda essa captação desse recurso pra esse evento. Mas você falou do motoclube, né? E os outros que participaram nesse dia. E tudo voluntariamente também. Tudo de forma voluntária. O motoclube, o coral, a banda. Todas as pessoas nos ajudam participando desse evento de forma voluntária. Que legal, né? É emocionante, né, Rafaela? Este ano, você tá sempre aí fazendo essa junção dos voluntários, né? E a importância dos voluntários neste dia, né? Sim. É fundamental. Não só nesse dia, mas em todos os dias durante o ano. Mas, sem o trabalho voluntário, sem os voluntários, muitos eventos não seriam possíveis a gente realizar, né? Então, a gente conta muito com os voluntários, com as pessoas que vão no dia participando como ação voluntária. Pra fazer o Natal dos nossos pacientes é ainda mais especial, né? Com certeza. Então, o trabalho do voluntário, ele é fundamental. E ele ajuda a gente em todo esse processo. Desde a decoração, ao dia do evento, à desmontagem. Então, o voluntário tem um papel essencial na instituição. Nós vamos falar mais sobre os voluntários, né? O setor de voluntariado, que é o da Rafaela. Mas, daqui a pouquinho, quem somos nós vai pro intervalo. Nós voltamos em breve. Até já. Legenda Adriana Zanotto